O queridinho da comunidade, aquele LG com MSGTG de entrada entrou agora nessa segunda e muito mais. Estamos aqui no Fast Shop, que é uma empresa, se não me engano, até do Grupo Bradesco, uma empresa já conhecida. Eles colocaram aí, cara, o monitor da LG, o Ultra de 24 polegadas, IPS, 144 Hz, ele entrega um MSGTG, é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores monitores competitivos de entrada no mercado, porque o MS dele é real, está saindo a 1079, que é um bom preço para ele. Já estava com saudade desse produto, já tinha um tempo que ele não aparecia em promoção no mercado, e ele que é um monitor que entrega um input lag muito bom, um timing espetacular, tem HDR10, aliás, um monitor bem completo, sendo um competitivo de alta qualidade. Se você quiser o mesmo monitor, só que 240 Hz, também mantendo um MSGTG e no tamanho de 27 polegadas, a Kabum oferece para você também essa opção por 1849, vai rolar um cupomzinho gostosinho, e o preço dele vai ficar um pouco mais convidativo com o cupom PCEFACTIONS MONITOR, ele vai sair por 1.757, então aqui por 1.079 você tem um 144 Hz, um MSGTG, por 1.757 você tem um 27 polegadas, 240 Hz, um MSGTG. Monitor Pichal Centauri, na Magazine, 27 polegadas, IPS Quad HD, 165 Hz, um MS por R$ 1.619. Temos aí também na SZ CPU Store a B550 Auros Elite, com um super cupom de R$ 80,00 aqui na SZ CPU, e a plaquinha, cara, vai sair por R$ 616,00, um preço muito bom para a URUS Elite. Se você quiser comprar no Brasil, a Terabyte está com uma B550 MXZ Pro da Biostar, está por R$ 669,00, é uma placa bem básica, bem simples, mas para a Ryzen 5. Então é uma plaquinha para você rodar em estoque Ryzen 5 e usufruir do PCI 4.0, basicamente a proposta dela está R$ 669,00, mas eu, sinceridade, sou mais tendente a estar até te indicando a gaming da Gigabyte, que é um refresh da S2H, porque você tem o PCI Express aqui reforçado e, na real, eu confio mais no VRM dessa, até porque eu sei que ela roda bem com o 586X 3D, aí é com você, você tem o PCI 3.0, é a única desvantagem da gaming. E nós temos aí na ZZGD o Ryzen 5 5500 novo, uma loja parceira do canal, uma loja bacana, a gente tem excelentes feedbacks, avaliações lá no topo, excelentes avaliações. Aqui não tem cupom, não tem nada, R$ 500,00, R$ 508,00 no 5500,00, se você quiser o 5600,00, eles estão fazendo por R$ 672,00. Parece que não vai ter cupom agora do Alia, até esperei, né, para ver se vai sair o cupom, parece que o pessoal vai dar uma segurada, tá, pessoal? Então, fevereiro não promete muito, talvez soltem lá para o dia 10, fevereiro, alguma coisa, então vai demorar um pouco, a gente nem sabe que cupom é esse, como é que vai funcionar, então é uma coisa meio nebulosa. Na terabyte, Dualzinho 16, Evo Potenza Regi, duas memórias de 8,00, R$ 3.000,00 por R$ 319,00. Essas memórias, o chip delas são bons, você consegue setar R$ 3.200,00 sem mexer na latência, porque geralmente o chip é Samsung, são memórias muito boas. E a nossa dica de hoje com relação aos jogos A Way Out, esse jogo é muito interessante, cara, porque você tem que jogar com algum colega seu, pode ser namorado, namorada, irmão, irmã, amigo, colega, tem que jogar com alguém, tá? E o objetivo é fugir, é escapar dessa mansão, você tem que jogar com uma pessoa, mas um jogo muito interessante, eu gostei muito, ele está saindo aí por R$ 17,00, tá? Realmente no preço gostosinho. E tem o Borderlands 3 na Epic, saindo a R$ 12,99, o Borderlands 3 realmente está numa pechincha. Deixa o seu like, tamo junto, é nóis, aquele abraço e até a próxima.